Bom rapaziada, final do guerra e eu já vou falar pra vocês que eu vou trahardar muito, muito, muito mesmo porque eu preciso do fone, é sério, tipo, eu preciso muito do fone Primeiramente o que eu vou fazer? Vai ser abrir esses 10 baús de frutas, se vir uma dragon eu penso em comer, se não vir eu acho que eu não vou trocar de fruta não, tá ligado? Vou continuar com a do Enel, então eu vou precisar desses 10 baús de fruta, e eu já vou abrir diretão aqui porque eu tô com pressa, tá ligado? Não veio nada, pô, eu tô com muito azar nesse guerra, mano, Deus não quer que eu ganhe o fone de ouvido, né? Olha isso, tá, veio esse daqui, eu acho que deve ser a gomo Nada também, nada também, nada, também nada, beleza, não veio nada, galera, eu vou ter que continuar com a do Enel, tá, mas não tem problema não E eu tenho esse aqui, 60 luck blocks, porque eu não abro luck block faz 2 episódios, eu não participei de 2 episódios Cara, eu vou jogar pra ganhar, eu juro, eu vou tryhardar, eu vou dar o meu máximo pra ganhar, só que eu não sei se eu vou ganhar, porque eu fiquei 2 episódios fora Tô level 59, todo mundo já deve estar no level 100, tá ligado? Minha vida já não tá no máximo, então talvez eu não ganhe isso daqui Pelo fato de eu ter ficado 2 episódios fora, e 2 episódios fora faz toda a diferença, tá ligado? Tipo, faz muito, muito, muita, muita diferença Porém, foi o que eu falei, eu vou me esforçar muito, cara, eu vou me esforçar muito A estratégia vai ser, se eu ver o Miner de Dragon, que eu sei que ele tá de Dragon, ele me colocou aqui na cal pra mim Eu vou tentar puxar ele pra uma caverna, e na caverna eu vou arrebentar ele de Raigon e ao Thor, tá ligado? E, bom, se eu encontrar outra pessoa, eu vou saber jogar, eu me garando com qualquer outra pessoa O maior problema mesmo vai ser o Miner de Dragon Se ele estivesse com qualquer outra fruta, a não ser a Dragon, eu me garantia Mas qual é o problema da Dragon? A Dragon vai ficar lá de cima do céu, só flodando ataque, tá ligado? Ele não vai fazer nada, ele vai ficar de cima e spamando ataque, e a Dragon, ela não tem cooldown de soltar ataque Então você pode soltar ataque infinito, e tão difícil vai ser alcançar a Dragon, tá ligado? Agora, se eu tivesse uma Gomo, talvez, se ele não tivesse no céu, eu alcançaria... Meu Deus, né? Ô, Smoke, mano, sai daqui, Smoke, sério, cara Ô, Smoke Tá, vamos lá, vem, Smoke, me segue, tá seguindo? Já era, tira o Smoke de mim, galera É assim que você tira o Smoke de você, tá? Boss chato, eu já logo tiro, mano, não tem problema não Ele ia ficar misturando aqui que nem um louco, velho Tá, esquema vai ser o quebrar isso daqui e pegar muito XP Quanto maior meu level, melhor Mas pra jogar contra a Dragon, eu não sei nem se uma Cap vai ser útil, tá ligado? A Dragon, ela é surreal de chata, galera A Dragon é chatíssima, mano Eu vou ter que pensar em como acabar com essa Dragon Beleza, até que subi bastante XP Torcer pra que venha um frasquinho de XP Tá, vamos abrir aqui as duas aqui, que nem doido Maçã, GG XP também, GG Calma Aí, não vou perder tempo não, galera Beleza, level 62, rapaziada Tô bem Mais maçã Cara, maçã dourada tá vindo bastante O que não veio é Cap Nossa, veio muita maçã dourada, galera Só que Cap é o que tá tenso, hein Olha isso, galera É muita maçã dourada mesmo Bom, agora o esquema vai ser eu fazer armadura Já vamos tudo se preparar pra final, tá ligado? Vamos fazer armadura Pronto, rapaziada Isso daqui serve pra eu tirar o poder de outra pessoa, tá ligado? Se a pessoa tem o poder de fruta, eu vou e tiro Então, bom Eu acho que eu estou muito pronto pro PVP Beleza, então agora vai ser a caça, né? Nossa, achei o Tenshi Tenshi e Lost Vou acabar com os dois Beleza Beleza, vou acabar com os dois Vamos Tá Eles perdidos Beleza Nossa Tô acabando com o Tenshi O Lost fugiu, mas eu tô acabando com o Tenshi Acabando com o Tenshi Tá tomando muito choque Toma o Elthor Nossa Beleza Tá Tá travando muito Beleza Ele tá tentando fugir Meu Deus Ó o lag Meu Deus, ó o lag Tá Chegou aqui um de dragon Tá Beleza Tá, como chegou de dragon Vou dar uma fugida, galera Como chegou de dragon Vou dar uma fugida Nossa, tem um Maninho que tá voando aqui por cima de mim Tá, não tô enxergando nada, galera Lagou muito tudo Meu Deus É o maninho de dragon Certeza Não tô conseguindo andar, galera Nossa, não tô conseguindo andar Nossa Dragon laga muito Dragon laga muito É a dragon, sabia? É que eu tenho que achar a dragon, mano Mas laga demais, mano Tá, o maninho de dragon tá ali Tá, tem a Ju aqui Pô, Ju, assim você não vai me dar dano, mano Beleza E agora tomou o Elthor Tá, aqui eu vou ter que saber jogar, galera Nossa, eu vou ter que jogar Mas tá muito lagado, mano Meu PC não aguenta esse pai Eu perver daqui, não Meu PC não vai aguentar, não Tá, ela tá ali Nossa Toma Beleza Calma Agora tá vindo a dragon aqui Tira a minha forma E se esconde da dragon Tá, essa aqui é o segurar infinito Beleza Mas ela tá vindo pra cima de mim, né? Se ela vir, ela vai sim Mano, ela não vai aguentar, velho Beleza Só que o ruim é o lag, mano Tô lutando contra o lag Tô lutando contra tudo, velho Eu não consigo andar, mano Nossa, meu haki nem ativar ativou Mano, muito lag, galera Meu Deus Olha isso Acho que tem duas dragon lá lutando É, rapaziada Tô tentando ativar o haki Eu vou ter que ir pra luta sem haki mesmo Se pá Ah, tá dando dano Vamos ver Também tô dando dano Tô dando dano Beleza Pega É o Thor É o Thor Venha Boa Tá, quero usar o raigon Mano, eu não tô entendendo nada que tá acontecendo, galera Pra morar muito a real, mano Eu não tô entendendo nada que tá acontecendo, mano Toma Beleza Eu queria usar o raigon, mano Mano, se ela quiser vir na mão, mano Ela vai apanhar muito, tá ligado Ou nem Nossa, mano Mas tá muito ruim, mano Eu não tô conseguindo lutar, galera É muito lag, velho É muito lag, mano Eu não tô conseguindo lutar, mano Mano, se ela quiser vir na mão Ela vai vir na mão Vai tomar, mano Agora, nesse negócio Ela tá ganhando, mano Eu não tô entendendo nada que tá acontecendo aqui, velho Nossa, se ela não perder muita vida nisso daqui, mano Juro, vai ser muita mentira, velho Não dá pra entender muita coisa, não, galera É muito lag, mano É muito lag, velho Muito lag Eu não consigo andar, galera Vou tentar tirar a fruta dela, se pá Acho que vai ficar melhor Tá, vou arriscar Calma, pega isso Tá, cadê ela? Nossa, mas tá muito lag Eu não consigo andar, galera Galera, ela tá querendo vir pra mão O que eu vou tentar fazer? Usa essa mega forma Tá Vamos ver se ela erra Errou Tenta usar isso aqui Não sei se eu acertei Mas se eu acertei, vai ser muito GG E agora vem Agora vem Ataca o guepo Agora ela vem Tá, tá presa GG Quebrou Tá presa, tá presa, tá presa, tá presa Já era, já era Beleza, ela, minha fruta sumiu Eu prendi ela Beleza Ela vai ficar pulando de guepo Tá Nossa, o dano é surreal de diferente Tá comendo um cap Bom, ela vai ter que dropar essas capas pra mim Foi mal, Ju Foi mal, Ju Você vai ter que dropar essas capas pra mim Ela vai ter que dropar essas capas pra mim Ainda bem que você jogar essa Adam, mano Tá, eu tenho que achar ela Eu tenho que achar ela enquanto eu tenho forma Ela vai ficar sem fruta pra sempre, galera Tá, cheguei aqui antes Beleza Vamos, vamos, vamos Mano, eu vou acabar com a Ju Vou acabar com a Ju Nossa Ah, eu vou acabar com ela, mano Estratégia é estratégia, velho Ela acha que eu vou pra cima dela Vou pra cima da Enderpeel, mano Nossa, mas é o lag E na K O Inê falou que ela ia me derrotar, Ju Bom Quem joga Adam, melhor ganha, né, velho Ah, para, mano Pô Já perdeu cinquentinha de vida aqui Mano, só que isso que é ruim, galera Meu Deus do céu, mano Meu Deus do céu, mano Só tem que aceitar, só Não tem como ela não vai atirar Meu, duas dragons lutando Eu poderia arrancar o gema da Ju, velho E jogar no Inê É muito sujo, Cris Por que eu sou sujo? Não, eu falei que ia jogar pra ganhar, mano Eu tô ouvindo só de um lado Eu preciso de um fone, né Calma Calma aí, não vamos Não vamos se atacar ainda, não Tu é muito sujo, mano Olha o que eu fiz com a garota Ele tava tomando um couro pra mim Vai com 500, dividiu com 800 Ai, velho Tu é muito sujo, mano Tu é muito sujo, velho Tu é muito porco, mano Não, é só aceitar agora Eu tive que É, agora pra você Infelizmente, Ju, já era Eu não sei o que você acha uma chave Não vai achar Eu não vou deixar Eu tô perseguindo ela Olha aqui É, então Só que, tipo, a gente já se reuniu os três aqui Eu tenho teleporte aqui Já era, Ju Não tem como Vacilo, velho É, Ju, a partir do momento que você foi algemada Acabou, velho Se é algemada, só você Você consegue bater? Não Não, eu não consigo Ela não consegue fazer nada Ela não consegue fazer nada Ela só consegue comer e jogar Enderpeel Caraca, que bad, velho Bom Nossa, eu ia muito matar ele Se ele não me algemas Eu não tô usando ataque Porque os meus ataques Tão quebrando o meu PC Eu falei O que eu vou fazer? Ativar a forma do Enel Eu tenho duas algemas E vou algemar Mas o que aconteceu? Eu gastei as duas algemas Com um serzinho só, né? Ufa, GG Bom Eu devia ter gastado com o Enel Meu Deus, que cara puro Vocês estão prontos, velho? Não, deixa eu derrotar a Ju Não tem o que fazer Deixa eu derrotar a Ju Cara, eu vou deixar a Ju de lado, velho É que eu quero pegar o recurso dela Eu vou em você Você for ela No três, tá valendo? Você que sabe Um, dois, três E marcha, vambora Eu vou em você, mano Não vou nela, não Nossa, que cara sujo, velho Tá, tô vendo aqui Voou de guepo É, eu não consigo fazer nada É, eu peguei o guepo, pô É, eu sei Eu peguei o guepo e assuro Beleza Peguei! Não me algemou, não Não, não pegou? Não Ah, teleportou Que merda, velho Você acha que eu não tô ligado? Eu tenho outra estratégia pra te derrotar, sabia? É, subir e ficar atacando Nada a ver Eu não quero tirar esse PVP com você, não Ah, tá Então não sei Quero tirar outro tipo de PVP com você, mano Tá Nossa, travou tudo Travou tudo Tá travando Eu não consigo andar direito Beleza Eu não quero tirar o PVP de algema nem nada A algema só queria ver se pegava Você queria ver se pegava? Pega, pô Será que pega? Pega, pô É Só queria testar Pega, ó A prova viva ali Bom É, bom E aí, Chris Vai vir na mão ou não? Na mão? É, na mão Vai vir na mão? Sei lá Você é muito mais forte, hein Beleza Já era Ganhei O que? Você me algema também? Algemei É sério? Cara, eu ia tirar o PVP com você normal Você veio na algema? Ah, você tem que ir, né Você é dragon? Cara, que bosta, hein Eu tô falando Eu tô falando Já é, né Eu tô algemado Mas eu vou continuar Tá bom Você não vai ficar correndo Vai, agora você não vai correr, né Ah, tá Beleza Pode vir, pô Eu vou continuar algemado Mas eu vou PVP Ah, GG É digno Vai, vambora Vamos Nossa, dá muito mais do que eu Eu sei Nossa, é a dragon Regenerou tudo Ah, dragon o quê? Você regenerou tudo, mano Ah, você vai me algemar e não vai vir? Eu tô indo Mas tem que ser ligeiro, pô Olha o dano de dano que você me dá O dano que eu te dou Eu tô sem minha dragon, irmão Sei lá Mas seu level é muito mais alto que o meu Minha vida nem regenerou toda, mano Depois foi o P.C. Eu tô sem fruta, mano Você tá flutando de ataque Você tá trabalhando meu PC, mano Parei, parei, parei Ó, vou ir de frente Meu Deus De frente, calma Cadê os bichos? Você já me algemou, véi Você tá na mão Mano, é que sua fruta é bem mais forte Você tá me dando muito mais dano Cara, eu só tenho espada Olha aqui, ó Eu só tenho uma espada, véi Eu só tenho uma espada É isso que eu tenho Beleza Ai, se eu perder eu juro Eu vou chorar É cap Eu só tenho uma espada e cap Eu não tenho cap Se você deixar minha vida Se você deixar minha vida Se você deixar minha vida em general Eu acho que é pior para você Porra Cadê Tô aqui na sua frente Cara, eu não tô vendo Eu só tô batendo Ai Mano Eu ainda vou perder Eu tô muito nervoso Otário Eu tô muito nervoso Otário Otário Tá bom Agora vai ser justo Agora vai ser de gol para o gol Tá bom Agora é de gol para o gol Agora os dois com a mesma merda Beleza Agora eu atrapalho Não atrapalho Não, não, não Os dois é a mesma bosta Eu entrego até a Vitória Paju Mas pra você não Não Agora os dois é na mesma bosta Agora os dois é na mesma bosta Nós tá na mesma merda, Crazy Você tá algemado ou algemado? Eu tô gostando que o Crazy me algemou Beleza Calma, você tem cap Você tem cap Mas eu colo também Nossa Ah, é Ai, não vai dar Ah Salve pela cap Salve pela cap Salve pela cap Pela cap Não, não, não Pela cap Os dois estavam algemados Sem choro Sem choro Os dois estavam Ah, o seu levo mais alto Não, não Cap Cap faz toda a diferença O regime Não, mandou muito, velho Crazy, eu tô totalmente contra você O problema é todo seu, mano Tem que jogar pra ganhar Que bom que morreu Poxa, eu preciso de um fone novo, mano Meu fone não tá pegando Não, vai embora Não, eu já tô triste, mano Por que, cara? Sobrou eu e a Ju? Ah, mano Porque era a única chance Que eu tinha pra arrumar meu fone Bom, é bem que é impossível Jogar a da Ju agora Eu também acho A vida dela tá muito mais cheia É, então Pra eu derrotar a Ju Eu tenho que fazer milagre aqui, mano Mas você não tem mais cap, não? Claro que não Usei tudo em você Não, olha aí, tá vendo? E assim ficou pronto.